Olá gente, mais um vídeo de chuva para nosso canal pessoal do Youtube Helio Albuquerque está aqui, a gente está no quintal aqui na porta da cozinha registrando aqui mais uma chuva que está passando aqui no nosso nordeste do nosso estado do Ceará e está aqui um vídeo curto para nosso canal do Youtube gente Helio Albuquerque mais um vídeo de chuva para nosso canal, a gente sempre está registrando vídeos como esses, vídeos de chuvas, de barragens, de rios, de açudes, de riachos e da nossa vegetação, do nosso nordeste sempre a gente está fazendo a postagem de vídeo aqui no canal os vídeos em curto pessoal, mas está aí para vocês que gostam, vocês que acompanham nosso canal deixa o like e o joinha para fortalecer mais ainda e você que não é inscrito gente, se inscreve no nosso canal aí, acompanha nossos vídeos e valeu até o próximo vídeo gente, a gente sempre vai estar gravando e até o próximo vídeo